Suco de batata para úlcera no estômago O suco de batata é um excelente remédio caseiro contra a úlcera no estômago porque tem ação antiácida e uma boa forma de melhorar o seu sabor é adicionar um pouco de suco de melão A queimação no estômago pode estar relacionada com azia, refluxo ou gastrite e por isso se esse sintoma for frequente, surgindo mais de 4 vezes por mês é aconselhado uma consulta com um gastronetorologista porque pode ser necessário realizar uma endoscopia para investigar o estômago e iniciar o tratamento mais adequado Suco de batata para úlcera no estômago Ingredientes 1 batata branca média Meio melão pequeno Modo de preparo Descascar a batata e bater no liquidificador ou mixer juntamente com o melão Se achar necessário, poderá adicionar um pouquinho de água Outra forma de fazer é passar os ingredientes pela centrífuga e tomar este suco concentrado em jejum sem adoçar A úlcera no estômago é uma ferida causada muitas vezes por má alimentação Os seus principais sintomas são dor abdominal, enjoo e sensação de barriga inchada O tratamento pode ser feito com antiácidos e antibióticos Quando encontra-se presente é bactéria H. pylori Mas a alimentação deve ser saudável, preferindo alimentos como legumes, frutas e hortaliças Evitando alimentos ricos em gordura e ricos em fibras Porque tendem a permanecer mais tempo no estômago Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde